Meu parceiro, acabou de comprar uma fruta agora no Rock Sweet e percebeu que ela vai até o nível 350, como é o nível da minha Dragon. E tá louco tentando lupar já faz 30 anos que você tá procurando em algum lugar palpar essa fruta logo e não consegue. Ou tanto faz, faz sua espada, ou a sua guitarra, ou até mesmo seu estilo de luta. Nesse vídeo eu vou te mostrar a maior forma, a mais rápida de você conseguir farmar aí a sua maestria. Então rapaziada, eu sou o Paulo e eu vim trazer pra vocês essa forma bem fácil de subir seus níveis aqui de maestria. Aqui no Cia 3, tá bom? Se eu tiver no Cia 3 é bem mais fácil, porque você vai perceber que o vídeo vai ter que ser até bem rápido, porque não tem algumas formas aí de você conseguir isso bem mais rápido. Ou vindo aqui na loja de comprar no dobro de maestria, obviamente que você tem um dobro de maestria, né? Então você vai duplicar duas vezes a maestria ali que é bem mais rápido. Então você não vai precisar disso. Vindo aqui na ilha da Big Mommy, claro que você vai ter que estar um nívelzinho mais alto. Isso aconteceu comigo rapaziada, porque eu comprei a Dragon e descobri que a Dragon precisava de 350 níveis pra chegar no nível último. Isso é muita coisa pra se farmar, porque quanto mais você farma, mais difícil fica. Então é o seguinte, você vem aqui na ilha da Big Mommy, tá bom? Ali tá a ilha da Big Mommy, onde ela fica. E aqui tem essa ilhazinha. Eu vou vir aqui no deck pra vocês poderem entender. Ali tá o castelo, atrás dessa ilha aqui tá o castelão. Você chega aqui na ilha da Big Mommy e já entra aqui, ó. Entra aqui e vai ter o melhor spawn possível. Então aqui também dá pra você dar uma farmadinha de dinheiro, você vindo aqui pegar essa quest aqui de matar os artesão de biscoito, tá bom? Aqui, ó, os Cook Crafters. Você vai vir e vai pegar essa missão, só que o nível que você ganha o XP que você ganha na missão, ele não conta na maestria. Então ele só vai contar mesmo no seu XP. Se você já for nível máximo, não vai mudar muita coisa. Então você vem aqui e ativa o seu haki, ativa o haki da observação também e junta todos eles. Isso aqui rapaziada, é o melhor spawn possível pra você farmar. Porque eles são nível muito alto, o nível deles são extremamente alto, vai te dar muito XP e você vai conseguir o passo a fruta muito rápido. Quer ver? Eu tô com a minha Dragon já nível 217 e eu vou acabar com esses bots aqui. Primeiro você vem aqui, ó, e amassa eles com o seu, com o seu estilo de luta, né? Tira aqui, ou a sua espada, tanto faz. Tira a vida dele aqui, depende da fruta que você tiver, já dá pra ir até com a fruta mesmo. Eu gosto de diminuir a vida aqui com a God Human. Vem aqui, bate mais um. Ah, eu matei dois, ô, eu já acho. Desligar aqui pra você poder ver melhor. E acaba ali, ó, mais um nível da fruta, mais outro nível, coisa boa. Só sobrou dois, eu matei ali, vacilei, matei dois. Aí, eu pôr mais um nível ou não? Acho que se eu matar esses dois aí eu pôr mais um nível. Pode ver que o up é bem rápido, deixa eu acabar com ele aqui. Toma, e acabar com esse aqui. Toma, pronto. Foi três níveis em um spawn. E pode ver que falta um ali apenas pra me completar a missão. Vou matar um aqui, só pra provar pra vocês que não conta. Mas se você já tá aqui, você sabe disso, né? E pronto. Ganhei aqui, ó, matando o oito, eu upei três vezes, eu upei quatro vezes, completei a missão, mas não aumentou na maestria. Ah, mas Paulo, só esse spawnzinho aí é a única forma que eu voltei de upar mais rápido? Não, parceiro. A gente já tá aqui na ilha da Big Mom e agora você vai lá nela, tá bom? Você já vai aproveitar que você já tá aqui e já vai voando ali na Big Mom. Nossa, a fruta do dragão tá... eu tô gostando demais dela. O problema é que eu tenho que upar ela, né, pra pegar os 350 níveis. Tá bem chato de fazer, mas a gente tem que fazer nos pouquinhos. Aqui, rapaziada. Você vem aqui e acaba com ela, tá bom? Deixa eu... já tem uma rapaziada aqui brigando com ela. Deixa eu vir aqui e ajudar eles. Dar um tapinha nela logo ali pra contar, né, o meu hit. Ela tem muita vida, então não se preocupa de se alguém roubar aqui, ó. Porque é bem difícil. Deixa eu ajudar eles aqui. Acho que eles tão querendo me matar. Deixa eu puxar ela aqui. Toma, Big Mom. Nossa Senhora. É, morri. Ela é forte demais. Por isso que é melhor ficar lá nos botes, porque ela é muito forte. Mas dá pra você levar tranquilo. Você nasce aqui embaixo, já sobe aqui e já acaba com ela. Pronto. Olha isso, rapaziada. Vamos pôr no... Nove níveis com uma Big Mom só. E isso dá pra você ficar trocando de servidor e matando ela bem mais rápido. O único problema é que vocês viram que é um pouco difícil. Então talvez se você estiver sozinho vai demorar um pouco mais de tempo. Mas essa é a melhor forma de você ocupar aqui só mais três no C3. E se pá que você ainda ganha um dinheirinho bom ainda. Porque essa hora você ter pegado a missão da Big Mom, eu não peguei mesmo. Porque eu não me lembrei de espiralar pra vocês. Rapaziada, é isso. Fiquem com Deus. E até depois de amanhã. Deixa nos comentários alguma dica que você quer que eu traga. E fui.